Primeiro trimestre do ano, se a gente pensa que o ano tem 12 meses e é dividido em trimestre, a gente já tá dando entrada ao segundo trimestre do ano, né? E aos poucos, daqui a pouquinho, a gente tá chegando no quinto mês do ano. E aí tem muita gente já ignorando as dívidas. É fato que a gente vem de situação de pandemia, de uma inflação, a situação financeira do nosso país não tá fácil, quem vive apenas com um salário mínimo tá tendo que fazer verdadeiras acrobacias pra conseguir pagar as despesas básicas, falando de coisa superflua, não, básica. Mas e aí, como entender como é que estão os gastos pra eles não se tornarem uma bola de neve ainda maior? Aqui no estúdio a gente recebe o contador Roberto Barbosa, que tá sempre nos ajudando a encarar esse monstro. Oi, Roberto, boa tarde. Tudo bom? É um monstro que muitas vezes a gente não quer olhar. Fala sério, não é não? É verdade. Porque assim, em dezembro é aquele momento de reflexão, mas chega janeiro, já deixa a vida me levar e vai até empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Aí tá no cheque especial, aí começa a comprar no cartão, aí daqui a pouco não tem mais cartão, aí pede do vizinho, pede do amigo e vai. Chega um momento que não tem nem muito mais o que fazer, né? Que é empréstimo, ensino de empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, débitro. Já usou tudo. Usou tudo, tá devendo até o vizinho, tá devendo familiar, tudo. Então chega no momento, assim, como você bem falou, a importância disso, se você dividir o calendário aí, a gente já tá aí em um terço do ano, né? Um terço do ano já se foi. Verdade. Então se você não parar frequentemente, periodicamente, pra rever isso, vai ficando a bola de neve que é incontrolável. Agora, Roberto, vamos pensar aqui no real, no que acontece no dia a dia. Poupar é cada vez mais difícil, amigo. É. Sobrar pra poupar, né? Tem gente que tá vendendo café pra pagar o almoço. É sobre isso. Então, assim, é piada dizer que dá pra guardar 30% do que se ganha, que é o que geralmente os consultores financeiros não tá dando, amigo. É, hoje aí a grande verdade, depois de um período de pós-pandemia, a meta agora é não se endividar, né? Entendi. Não se endividar, e aí, claro, que depende do perfil. Se der pra poupar, ok, mas é não se endividar, né? Nessas pegadinhas que a gente vai ver aqui, como, por exemplo, o cartão de crédito pode ser um mocinho ou pode ser um vilão. Vamos começar pelo cartão de crédito? Vamos começar que é o... Temos aqui um cartão de crédito, não quisemos botar no nome de ninguém, jogamos a conta no nome do programa, viu? Mas a fatura é de Magali, viu a fatura? Magali Mel, Magali Mel, vem cá, querida. Olha, rua projetada sem número, aí botou White Castle, que é Castelo Branco, que é onde ela mora. O vencimento tá pra 26 de abril, ou seja, semana que vem vai ter essa fatura pra ela pagar. 393 reais. E aí, Roberto, o drama da fatura. Parcela ou não parcela? Isso aí não parcelar de forma nenhuma. É o grande vilão, parcelamento e pagamento mínimo de cartão. Não pense nem cogite isso, né? Tipo assim, é um caso muito emergencial, esgotar todas as possibilidades de familiar, de amigo, de todo mundo, pra recorrer pra um mínimo ou parcelamento de cartão. Por quê? Por conta dos juros? O juros é muito oneroso, muito oneroso mesmo. Tipo assim, o cartão de crédito não tem pena de você, não. É um juros maior que cheque especial. Ou seja, mas é porque a parcela fica baixinha, mas não é o valor da parcela, né? É, esse é o grande vilão da parcela. É o grande vilão do cartão de crédito. Assim, a gente tá vendo aí a questão de comportamento. Hoje você bota lá o seu cartão de crédito no aplicativo, tanto de transporte, né, de carro, como também de comida, né, de delivery. Então fica lá só um clique, né? Sim. Vou comprar 20 reais aqui, 30 reais aqui, todo dia vou pro trabalho de carro, peço o transporte, vai de 20, 30, 20, 30, quando chega a fatura, mil, mil e pouco. Eu achei com o quê? Porque são gastos frequentes. É como eu trouxe aqui uma caixa de promoção. Você vê uma promoção dessa aqui, ó, se a gente for somar as parcelas, é quase 500 reais. Aí você vai dizer, 500 reais eu não posso pagar, mas eu posso pagar 39 reais por mês. Sim. Assim que você esquece do que você já tem, dos gastos que são necessários, se você já tem aluguel, tem energia, tem água, luz, colégio, IPTU, gasolina, comida. Então assim, você esquece muitas vezes de colocar o que é gasto real fixo que você já tem. Então o grande vilão, então assim, o cartão pode ser um grande aliado, pode sim que você consiga muitas vezes parcelar sem juros, mas se você não souber usar, aí é questão de comportamento, né? Então assim, é puramente comportamento, é aquele crivo, né? Você olhou uma questão, eu posso, eu devo comprar aquilo ali? Então você pensar direitinho, porque muitas vezes você termina comprando coisas que não deveria. Reduzir gastos significa, sobretudo, iniciar, olhar atualmente para as suas finanças? Isso, porque o que acontece, a gente vê muito na questão de crédito, você hoje vê no aplicativo ali, você vê o total, não vê nem o que gastou de fato. Então pregar a sua fatura, analisar a fatura, todos os gastos, e aí sim, voltar para seus gastos fixos, para você ter uma perspectiva do que está atualmente. Tipo assim, o grande problema de hoje é que você não tem nem a perspectiva de como está a sua real situação. Pessoal não olha nem a real situação que está hoje. Vai levando, vai levando com você, se você está no final do ano, pare, olhe, analise o que pode, o que não pode, ali, enxuga e tudo. Porque quando se depara, a gente já fez isso várias vezes. Se você pegar a sua fatura de crédito, e lá, gastei esse mês de transporte, comida que não deveria, ali, 200, 300, 400 reais. No próximo mês, provavelmente, há uma questão aí também de decisão, você não vai gastar aquilo tudo, vai reduzir. Então assim, é olhar para analisar o que está dentro de casa mesmo. Se já fez tudo, não teve jeito, vai ter que parcelar a fatura do cartão. E quando você passar ali, paga ali o mínimo, às vezes libera um pouquinho ali de valor. Aí o povo vai e usa aquele valor. É, essa é a questão. Não deve também, né, Roberto? É, grande é a questão. Você paga o mínimo, então a maioria da parte está com juros, e ainda libera e você gasta de novo. Então assim, é bola de neve. Geralmente, poucas pessoas que pagam o mínimo de cartão e parcelam a fatura, vai sair daquela bola de neve. São pouquíssimas mesmo. Então assim, quando vai para esse estágio, é porque já está um estágio bem drástico mesmo. Mas assim, é a última das instâncias. Ter muitos cartões, ou concentrar tudo num só? É, depende muito de comportamento. A gente fala que é muito comportamento, mas o ideal é tentar, pelo perfil do brasileiro no geral, unificar um, dois cartões no máximo, porque termina que você, o vereza em 10, tem conta que você nem sabe que existe, já gastou, utilizou o limite todo, e está aí com 10, 15 cartões. O que pagar primeiro? Está endividado, aí tem cartão de crédito, tem cheque especial, enfim, como eu escolho o que? Não vai dar para pagar tudo. Qual é a primeira escolha? É a questão de análise pela questão dos juros, né? Hoje a gente vê aí, os grandes vilões são cartão de crédito, cheque especial. Então, eles são os primeiros lá no topo, porque é o que tem o maior pico de juros. Nesse caso aí, rola acordo com essas instituições, ou geralmente não... Assim, os acordos, a gente vê, analisa muito, geralmente não está valendo tanto a pena, é meio que tudo ou nada. Ou paga tudo, ou não paga nada, e depois vai um acordo lá para frente. Entendi. Porque termina que você paga mínimo, você só está dando juros. Está dando juros ao banco, então vai por tudo ou nada. Joga lá, somou tudo, e aí dá o dinheiro quando tiver todo, de fato, para quem está na dívida. Eu não tenho o valor total da fatura, mas eu tenho a mais, ou um pouco a mais do que o mínimo. Compensa pagar? Em certos casos, ainda assim. Em certos casos, se você tiver, pelo menos, antes do fechamento da outra fatura, conseguir pagar, fracionar isso aí, para receber por quisena, essa quisena, você tem uma parte do vencimento. Mas se acumular ali, dois, três meses, já não vai valer mais a pena, porque vai ter juros sobre juros, e está vindo ficando uma bola de neve. Então, só vale a pena, se você tiver uma perspectiva real, de pagamento nos próximos dias, ou no próximo mês. Não juntar com a outra fatura. E se parcelou, aí já virou bola de neve. Não adianta, tipo assim, é um juros, do perfil geral, que a gente vai ver, quase ninguém sai dessa bola de neve, quando começa a entrar em mínimo, e parcelamento de cartão. Agora, quando o Roberto diz que é comportamento, muitas vezes, é porque nós, aqui no Brasil, sobretudo, não temos a cultura, da educação financeira. A escola ainda tem ali, uma contribuição, que ainda faz um contribuição, mas ainda é muito pequeno. A gente não tem uma disciplina, por exemplo, sobre a educação financeira, né Roberto? exatamente. E assim, infelizmente, a gente não tem, desde ensino mental, médio, até ensino superior, ou seja, vários profissionais que a gente atende da área de saúde, por exemplo, então assim, eles aprendem a área dele, mas não tem zero, não é? Tipo assim, não tem nenhuma disciplina, e a gente vai ver que é muito questão comportamental, que se tivesse isso, desde berço, aquela característica, a gente vai ver como é questão psicológica, o cartão de crédito, ele faz o quê? Ele vai tirar o que é o principal, se você olhar há 10 anos atrás, você tinha pena de pegar seus 150 reais e pagar aquilo ali, mas hoje, quando você passa o cartão de crédito, ou um PIX, ou uma transação bancária, você nem sente, ou seja, tira a dor momentânea, que seja a dor do pagamento, você posterga essa dor do pagamento, então a psicologia vai, você vai saber, Tipo assim, a psicologia vai mostrar isso, que é puramente comportamento, então se eu tiro a dor do pagamento, tá cadastrado lá no aplicativo, só o dedinho aqui, só vejo isso lá para depois, mas... Só vejo lá para depois, tira a dor do pagamento... É só o momentâneo, porque uma hora, você vai ter que se deparar com isso, que você está fugindo, então ao invés de esperar dezembro, que muitas vezes vai estar muito mais complicado, para hoje, que é feriado, senta aí, coloca no papel, começa a ver o que é que você pode cortar, tem muita gente tirando, às vezes é uma TV a cabo, às vezes é diminuindo a internet, às vezes, sabe? Onde é que eu posso diminuir aqui, e efetivamente, me comprometer comigo mesmo, porque essa promessa, esse comprometimento, não é com cartão de crédito, pelo contrário, cartão de crédito quer que você compre mais, é com você mesmo, é com sua saúde, porque quando a gente adoece, psiquicamente, muito dessa contribuição, vem da vida financeira, então é quanto você está disposto a se comprometer com você mesmo, não é, Roberto? a gente atende de diversos tipos sociais, classe social, não é quanto você ganha, isso é comportamento, então quanto você vai ganhando, você vai gastando, então tem gente que ganha muito, mas gasta muito, está no cheque especial do mesmo jeito, então assim, é comportamento, é uma decisão, então pegue hoje a sua fatura, revise lá, e aí toma um novo destino ainda em 2022, isso, o Roberto pode lhe ajudar também, está nas redes sociais, não é, Roberto? Dá aí teu Instagram, é o arroba roberto lbjr, pode seguir lá, qualquer dúvida, só falar lá no direct, e ó, se você quer contratar alguém para te ajudar a sair, planejar, porque às vezes a gente precisa de um planejamento com alguém que entenda, o Roberto também faz esse trabalho aí, agora é remunerado, está prestação, beijo Roberto, obrigada, e até a próxima, você está entendendo que tem jeito?